Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana. Se você colocar o meu nome no Google Imagens, vai achar fotos de várias Marianas, inclusive fotos minhas. E eu fico satisfeita. Mas a gente não pode esquecer que existe outra Mariana, que não aparece mais nos principais resultados de busca, mas que precisa ser vista e precisa ser lembrada. Mais do que eu. É isso aí. Não dá para falar em preservação hídrica sem deixar de lembrar a tragédia de Mariana. Não é isso, Poliano? É, primeiro eu vou me emocionar no sentido contrário da Teca, que é como a Teca celebrou a vida. Eu fico estarecido quando eu vejo cenas desse tipo também, porque uma civilização que mata um rio é absolutamente inexplicável. Isso, para mim, não tem explicação. Porque se nós estivéssemos tratando aqui de um cataclisma, de alguma coisa absolutamente imprevista, teria até alguma justificativa. Mas uma coisa que absolutamente estava dentro do domínio da engenharia humana, da ação humana, é absolutamente, como diz muito no nosso dia a dia, isso é criminoso. Então, é absolutamente inaceitável. A gente realmente se choca com essas cenas. E o que é mais triste é que a gente não vê essa cena mudar. Nós apresentamos, junto com o Ministério Público, uma série de medidas à Assembleia Legislativa desse Estado, iniciativa popular, colocando várias medidas a partir desse crime ambiental que se teve para se alterar as regras do jogo, para que, pelo menos, isso pudesse ser amenizado ou, pelo menos, a gente tentar um controle maior. A Assembleia simplesmente está ausente dessa discussão. Então, a gente fica pensando qual que é a intenção nossa, do poder político, do poder econômico, porque também não há que se pensar que o poder econômico lucra com um processo desse. Quer dizer, foram empresas aí, ao longo da bacia, que foram inviabilizadas, foram a economia do pequeno, do agricultor, de laticínio. Então, quer dizer, quem lucra com uma história dessa? Qual que é o bem que se colhe disso? Então, e não se mudar a regra do jogo. E o que é mais crítico, aí vamos voltar ao Velhas, para ser um exemplo, né? Semana passada tivemos um pequeno acidente, é lógico que na dimensão, não na dimensão do Mariana, mas mais um rompimento de um mineroduto... De um rejeitoduto. É, de um rejeitoduto numa região de água, lá onde o Odilon mora, que é classe especial, entendeu? Então, quer dizer, potencialmente nós estamos sujeitos aos mesmos riscos. Isso não é inaceitável, a sociedade não admite mais isso, isso é inexplicável, né? Então, assim, eu acho que, e até voltando uma preocupação, que a gente estava falando aqui, né, nas nossas conversas, que assim, a cidade tem que entender, e vamos pensar, qual que é centro urbano? O que que o centro urbano, como Belo Horizonte ou outra grande cidade, produz de água? Nada. Nós não produzimos nada. Nós simplesmente a água que cai aqui, ou ela faz enchente, alagamento, e ela vai embora, porque nós impermeabilizamos tudo. Então, a nossa água, na verdade, vem de fora, vem do Gandarela, vem do Ciclo da Moeda, entendeu? E nós estamos ocupando, também essas áreas, como se pudéssemos apropriar de tudo. Então, nós não sobrevivemos a essa ocupação absolutamente desenfreada, né? E aqui, só para sinalizar, como sou presidente também de um comitê, a importância dos comitês de bacia, né? O comitê de bacia é a representação que tenta exatamente trazer um bom senso coletivo, porque ele chama usuários de água, poder político e sociedade, para juntos pensarem um plano diretor e que isso seja respeitado. E o que a gente vê no dia a dia é que ninguém respeita um plano diretor de bacia, ninguém preserva as áreas que são fundamentais para a produção de água, ninguém trata a água como um bem público e coletivo que não pode ser jogado esgoto, rejeito de minério. Quer dizer, então, isso diz de uma sociedade que não quer efetivamente se educar e produzir qualidade de vida e qualidade ambiental. Então, eu acho que o momento agora é um momento de reflexão. Para onde queremos ir? Que sociedade que queremos? E qual a água que nós vamos ter no futuro? Quer complementar rapidamente? Eu ia dizer isso. Isso vai ter água, porque o que está acontecendo com a região metropolitana de Belo Horizonte é que está à beira de um colapso, porque a gente depende de duas bacias ortográficas com uma série de fragilidades, cada vez com menos produção de água no sentido de espaços naturais ainda que cumprem o seu papel. E o que é que vão fazer 5 milhões de pessoas se isso aqui realmente não atender? Então, é uma situação realmente muito grave. Daí a importância da criação do Parque Nacional. Ele foi criado, infelizmente foi criado com limites alterados precisamente pelos interesses econômicos, importantes aquíferos, parte da serra não estão protegidos e por isso a gente continua lutando muito para continuar essa serra intacta, cedendo muita água para o Rio das Velhas e para a bacia do Rio Doce. E deixa eu só pegar a carona no da Teca aí para falar o seguinte, nós temos nos colocado com muita preocupação, porque se de um lado nós temos a Serra da Moé, da Serra do Gandarela. Do outro, uma área fundamental para recarga hídrica é o se inclinar a moeda. E estão havendo um processo avassalador econômico, tem um projeto de Sessu para ocupar aquela região com 150 mil pessoas, numa área que é uma área de recarga hídrica, que na verdade tem que jogar água para abastecer as bacias do Paraupeba e você vai jogar nessa área de recarga, uma impermeabilização absurda, trazer 150 mil pessoas que vão consumir água no topo, tirar a água do lençol freático e com isso evidentemente esvaziar uma caixa d'água importante. Então, isso diz de um modelo que absolutamente tem que ser revisto porque desse jeito não há futuro. Gente, estamos chegando infelizmente ao final do programa. O Odilon tem um recado para dar. Eu realmente queria falar sobre o subcomitê, são vários subcomitês, queria falar do subcomitê do Rio Itabirito. O Rio Itabirito está sendo frequentemente aviltado por empresas diversas no Alto Velhas e o nosso subcomitê tem emprestado um trabalho muito interessante. Nós criamos agora recentemente um grupo em WhatsApp, somos umas 30 pessoas, queremos chegar umas 80, à beira do Rio, de modo que a qualquer modificação do Rio, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. Ah, que bom. E você quer deixar um contato, você quer deixar um endereço? Sim, eu gostaria de deixar o SCBH Rio Itabirito no Facebook. As pessoas que quiserem saber mais, eu queria fazer um convite à população de Itabirito, que são mais de 60 mil pessoas, que se juntassem a nós, o subcomitê é público, que se juntassem a nós na defesa do Rio, na defesa da vida das crianças, das emocionantes, na defesa das gerações que virão. Tem gente que parece que a vida é eterna, só quer dinheiro, só quer acumular, virão outras pessoas que vão precisar disso tudo. Ô gente, muito obrigada, viu? E a Teca ficou emocionada também, daqui a pouco eu vou chorar aqui também, né, Poliano? Mas infelizmente o programa de hoje vai chegando ao final, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de todos vocês e pela sua companhia. E a gente aproveita o Dia Mundial da Água para convidar você a também refletir sobre a importância da preservação da água do planeta e sobre o papel de cada um de nós nessa missão. Parabéns pelo trabalho, viu gente, que vocês fazem por todos nós. Eu te espero amanhã às seis da tarde aqui na Rede Minas falando sobre contação de histórias. Um grande beijo, tchau! Um grande beijo, tchau! Um grande beijo, tchau!